A tua fase no Palmeiras, que era um time do Palmeiras, a comparação nunca é justa, obviamente, mas esse momento do Palmeiras agora com aquela fase daquela tua época, cabe uma comparação aí? Esse time tá mais tempo junto, né? Mas aquele era mais técnico. Mas o nosso era, com todo respeito a esse, o nosso era melhor. É, também acho. Com todo respeito. Tecnicamente era diferente. Tecnicamente, para aí. Assim, com todo respeito, poxa, esse aí entrou pra história, é um time fantástico, é um time fantástico, é um grupo fantástico. Você vai falar pro Palmeiras, vem quem? Não tem craque. É um grupo fantástico, jogadores maravilhosos, mas fala assim, pô, esse cara é craque. Fala um. Você não acha o Dudu craque? Ótimo jogador. Craque é o Djalminha. Veiga também não. Craque é o Djalminha, craque é o Rivaldo, esses aí são os craques. É, por isso que... É, por isso que você... Feliz.